Oi, Edith, como é que você tá? Você pode gravar pra gente um áudio se cantando a música? Cantigas de campo, de concentração A gente bem sente com precisão Mas recorda a tua imagem naquela viagem que eu fiz pro sertão Eu que nasci na floresta, canto e faço festa pro seu coração Voa, voa, azulão Voa, voa, azulão E admira a mamãe passarinho Que guarda os seus filhotinhos debaixo das suas asas Que acolhe, acarinha, abraça os seus pequenos E eles assim se sentem protegidos e amados E ela fica sempre esperando o momento certo Pra poder deixá-los voar Pra que eles alcancem voos grandes Voos longos E assim conquistem a sua autonomia Mas sabendo que sempre que eles precisarem A mamãe passarinho estará lá Para acolhê-los E recebê-los de volta Em sua morada Que canta a fauna e a flor E ninguém ignora se ela quer brotar Bota uma flor no cabelo Com alegria e zelo para não secar Voa, voa, voa Voa, voa, voa Cantigas de Nina A criança na rede Mentiras de água E matar a sede Diz pra mãe que eu fui pra sul E fui pescar um peixe E isso eu não fui, não Tá verá com namorado Pra alegria e festa do meu coração Voa, voa, azulão Voa, voa, azulão Cantiga de índio Que perdeu sua tábua No peito esse incêndio Céu não se apaga Deixa o índio no seu canto Que eu canto a caramba Faço outra canção Deixa o peixe, deixa o rio Que o rio é um fio de inspiração Voa, voa, azulão Voa, voa, azulão